Vigilante QAP Fala galera do site Vigilante QAP Alô você, hoje eu vou dar uma dica especial para você que tem que fazer a barba todos os dias para trabalhar e fica todo empolado se você tem problema em fazer a barba não pode fazer a barba, fica ligado Papo QAP já vai começar Salve, salve rapaziada fazer a barba é um negócio muito chato não é a toa que eu estou com essa barba grande mas eu deixei ela assim para a gente testar o equipamento que eu acabei de comprar é a OnBlade é um aparelho elétrico de barbear não estou ganhando nada para fazer propaganda disso aqui mas simplesmente eu pesquisei como fazer a barba sem estar empolando sem ter que estar usando lâmina o tempo todo no rosto e eu vi que esse aparelho aqui ele promete muita coisa então vi que vale a pena testar já que vigilante tem que estar fazendo a barba sempre para ir trabalhar tem que estar com a barba sempre bem feita então se você ficar sempre passando a gilete pode dar problema de empolação aqui dar uns caroços e esse aparelho aqui ele promete não fazer isso então vou fazer a apresentação aqui eu vou fazer a barba aqui com esse aparelho nós vamos testar aqui juntos agora ele está fechado, está lacrado não abri ainda mas antes eu quero te dar uma dica super especial se você quer se especializar sobre segurança privada eu vou deixar aqui embaixo o link do ebook 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e além das 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso eu vou te dar uma dica bônus que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho muitos vigilantes têm mandado para mim o feedback que conseguiu emprego através dessa dica então não perca tempo clica aqui no e-card que está aqui em cima ou se não, abaixo do vídeo também vou deixar o link 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso ok? então vamos lá vamos ao teste então, estou aqui deixa eu ver se a iluminação está boa estou aqui na empresa o aparelho é esse aqui não apresentei o que vem nele ele vem com dois pentezinhos se você quiser ter um tamanho maior de barba mas o intuito aqui é fazer a barba legal mesmo ver se ele corta vou ligar ele aqui vai ter um barulho externo porque eu estou aqui na empresa e estou na parte externa aqui porque tem um espelho aqui dá para me aproveitar deixa eu ligar aqui o equipamento equipamento ligado e ver se ele funciona ele corta bem não estou sentindo nada o legal é que ele corta tanto para baixo quanto para cima também vou cortar um lado e vou deixar o outro sem cortar estou passando para cima e ele não pega não dói sinceramente estou impressionado porque eu tenho barbeador elétrico só que ele deixa muito demora muito e sempre fica aquele monte para trás e ele me empola tudo aqui embaixo onde eu estou passando pode ver que tem uns carocinhos aqui é fruto desse barbeador que eu já usava aí eu deixei a barba crescer um pouquinho mais para estar fazendo esse vídeo que eu sei que muitas pessoas passam pelo mesmo problema de embolar e tudo mais deixa eu virar aqui eu falei como é que ficou bem feito olha aqui esse lado aqui e esse lado aqui limpinho agora eu vou dar um grau aqui eu já volto já acabava toda feita olha só o resultado eu sinceramente estou impressionado eu não imaginava que fizesse tão bem assim tão rente não empolou não me deu nenhum tipo de sensibilidade aqui para ficar vermelho aqui aquela vermelhidão que dá quando passa a gilete está meio assim porque eu estou passando a mão aqui né e eu forcei bastante mesmo para ele deixar bem rente e aí a solução para fazer a barba todos os dias né sem agredir a pele né eu não preciso fazer a barba mais então eu deixo o cafanhaque aqui para ganhar tempo todo dia não tem que ficar fazendo aquele monte de barba né então é muito bom então durante muito tempo eu usei esse barbeador aqui nesse aparador aqui da Philips né é aquele que todo mundo já está acostumado a ver né que tem essas rodinhas aqui passa só que ele machuca muito em mim nessa parte de baixo aqui ó empola muito mais do que se eu estivesse usando lâmina então aquela vantagem de você fazer né a seco né e não ter que ficar molhando passando a lâmina mas está me machucando então eu continuei insistindo usar ele né para não ficar passando sempre a lâmina porque o problema era só aqui talvez isso não ocorra com você é uma experiência minha certo aí eu resolvi não usar mais ele comecei a usar só gilete mesmo até que eu ouvi falar pesquisando né eu ouvi falar desse aparelho aqui que é o One Blade da Philips também né mesma marca do outro aparelho porém ele tem né a lâmina aqui ela corta para baixo e para cima mas muito rente não deixa pelo não pega não deixa inflamação aqui embaixo e dá para você fazer a barba todo dia um dia sim um dia não quando for seu plantão e não vai machucar tanto tenho certeza que a experiência de fazer a barba não vai ser tão ruim quanto você ter que ficar molhando é passando a espuma depois né todo aquele trabalho coisa que faz a gente perder muito tempo coisa que vigilante não gosta de estar fazendo o tempo todo né que nós somos acaba que a nossa profissão é obrigada ter que fazer a barba né e a grande vantagem dele é essa que você pode passar seco mas se você gosta de passar espuma também você pode passar ele molhado repetindo aqui não estou ganhando nada para fazer propaganda desse aparelho mesmo é só mesmo um benefício porque nós temos que estar fazendo a barba para trabalhar então é uma forma de estar fazendo e não machucar né não tem que usar gilete na pele beleza essa é a dica de hoje não deixe de entrar também na loja vigilante QAP loja vigilante QAP tem tudo que o vigilante precisa entre agora mesmo lojavigilanteqap.com.br eu vou ficando por aqui a você deixa um forte abraço fui vigilante QAP oi 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 o